Aí galera, sofrendo um ataque aqui de abeira pretinha, muito provavelmente pessoal, Arapuá Estão tentando invadir pessoal essa caixa aqui de frieza e o melito que eu trouxe recente Muito provavelmente a resina que veio nessa caixa aqui pessoal, essa caixa, vocês que acompanham o canal aqui do Youtube e o Instagram Viu trazer essa caixa e essa caixa veio com resina, lá próximo dessa caixa tem uma árvore com uma comédia de Arapuá muito grande Provavelmente essa resina aqui atraiu as Arapuás, porque elas só estão nessa caixa, só nas outras elas não estão Aqui também tem o frieza e o melito, elas estão tranquilas aí, aqui também elas não estão Então provavelmente esta resina aqui atraiu essa quantidade aí E aí eu estou preocupado porque já teve algumas aqui que se agarraram na briga aqui E algumas ficam grudadas aqui inclusive, ela não consegue, ela senta aqui e gruda Que eu acho que a frieza e o melito começou a jogar mais resina aqui grudenta E aí